Boa noite, meu Pai Tenho Te agradecer Mas um dia vivi Vivi por Teu amor Boa noite, meu Pai Fala ao meu coração Se eu falhei neste dia Peço Teu perdão Boa noite, meu Pai Boa noite, Pai Eterno Boa noite, meu Senhor Meu Deus Estamos aqui mais uma vez No programa Boa noite, meu Pai Entrando em Sua casa Trazendo você até o Santuário Matriz É isso mesmo, estamos aqui No Santuário do Divino Pai Eterno No Santuário Matriz Aqui em Trindade, Goiás Coração do Brasil Levando a fé e o amor do Divino Pai Eterno Até você De Norte a Sul do País De Norte a Sul do Brasil Rezando com você Rezando na sua intenção Rezando mais uma noite Hoje, segunda-feira Dia 21 de Março Olha, o mês está passando O ano está passando Já é dia 21 de Março É isso mesmo, hoje Segunda-feira Estamos aqui na alegria De estar com você Na certeza de estar com você Meu querido amigo Minha querida amiga Meu querido irmão Hoje eu vou falar com você Pelo telefone Então eu peço que você A partir de agora Comece a ligar Você pode ligar Deve ligar Do telefone 62-3506-9800 É isso mesmo 62-3506-9800 Aparece aí No seu televisor No seu monitor O telefone aqui Dos filhos do Pai Eterno E eu vou rezar com você Na sua intenção Você liga Faz o seu cadastro Se você desejar Faz o seu cadastro Reativa Se estiver parado Você pode levar para casa A imagem do Pai Eterno Porque alguém vai receber em casa Uma pessoa Vai ganhar em casa Esta imagem Todo dia A gente está presenteando Uma pessoa Que faz o cadastro Durante o programa A gente está presenteando Uma pessoa Com a imagem do Pai Eterno E pode ser você Então ligue agora Reza Faz o seu cadastro Reza comigo Deixe a sua intenção E ainda pode ganhar Esta imagem bonita Do Pai Eterno Vai no portal Pai Eterno Também Vai lá no portal Acesse no Google Pai Eterno Entra lá no portal Pai Eterno E lá no portal Pai Eterno Você acende A vela da fé A vela da fé Permanece acesa Por sete dias Com a sua intenção O seu pedido A sua necessidade E lá também No portal Pai Eterno Você coloca a sua intenção E também faz a sua doação Do jeito que você achar melhor Tá bom Do jeito que você achar melhor Nós temos também o e-mail Né Contato Arroba Pai Eterno .com.br É isso aí mesmo Acessa o nosso e-mail E você pode também Deixar lá a sua mensagem A sua A sua Sua intenção Que você deseja Né O seu testemunho E no Instagram Quem vai falar conosco É o Davidson Boa noite Davidson Boa noite Padre Tudo bem Graças a Deus Mais uma noite Mais uma noite juntos Exatamente Olha só Só não participa Quem não quer Não é verdade Padre Porque nós temos vários meios Para você mandar mensagem Nós temos como você ligar Para a gente Falar ao vivo Aqui com a gente Olha só Que coisa boa E lá no Instagram Também não é diferente Você pode entrar lá Agora TV Pai Eterno Deixar o seu recadinho Para a gente Lá nos stories Novamente Clica no ícone da TV E aí você vai ver Uma foto do Padre João Bosco E você pode deixar Sua mensagem lá Para a gente Que a gente está de olho Aqui esperando Não é mesmo Padre Isso mesmo Esperando e rezando Na sua intenção No seu pedido E agora Iniciando o programa Continuando o programa Eu vou rezar com alguém Que estava aqui durante a missa E tem uma senhora Que vem rezar comigo aqui Vai falar comigo E eu acho que eu conheço Vem cá Vem cá Vem cá Reza conosco aqui Dona Maria Dona Maria sempre está conosco Na festa de trindade Sim Durante o ano todo Voluntária Ajudando Voluntária Ajudando o confessionário Não é mesmo? É mesmo Mãe da Ilma Mãe das meninas Mãe de seis filhos Mãe dos padres Que pede bênçãos Eu também peço Para os senhores Amém Só está bem? Estou bem Só está meia perrengue Você para trás? Ainda estou assim Estou indo Mas para mim assim Eu tenho tanta fé no Pai Eterno Que aí eu não me sinto Que eu estou doente Nem que nada Eu estou indo Para Goiânia Nesses dias Para me fazer exame Levar exame De cardiologista E tudo Mas eu não penso nisso Porque Deus está aqui Amém Que testemunho bonito Viu gente? Deus está aqui Eu tenho muita fé Inclusive eu já fui curada De um câncer no rim Retirou Amém Fazia 13 anos agora em junho 14 anos Que teve no rim Eu só Sou portadora de um Então Quem me curou Quem me levou E teve coragem Que todo mundo ficou admirado Foi meu Pai Eterno Amém Agora tem dois anos Que eu venho com a neurisma Que deu na veia horta E eu vim aqui Me despedir do meu Pai Eterno E tenho foto Eu posso mostrar para vocês Está no meu celular E eu vim aqui Mas a Ilma E a Lucivana E olhei para ele Despedir Falei Senhor Estou aqui Seja feita a tua vontade Não é a minha Faz o que o Senhor Vê que tem que ser feito Se eu estiver pronto Pode me levar E ele não me levou Com certeza Eu não estava pronto Ainda tem muita coisa Ainda para fazer Nesse lugar Nessa igreja Nesse cantinho aqui Que coisa bonita Então Eu sou devota do Pai Eterno Tem uns 60 anos Que eu já vivia aqui Aí minha fé mudou para cá Tão novinha Tão criança E está agora Ajudando Desde que chegou Como o Senhor mesmo sabe Quem é a Ilma Isso E todo dia Não pense que eu não rezo por vocês E não entrego vocês Em toda dificuldade Que você estiver Aqui o Pai Eterno Nossa Senhora Espírito Santo Toma conta E que Derrama todas as bênçãos Todas as graças Para vocês Vencedores Vocês vão ser Vamos rezar Ave Maria Graça de Deus Vamos sim Ave Maria Ave Maria Cheia de graça Senhor e convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Amém Agora e na hora Da nossa morte Amém Pai Eterno Obrigado pelo testemunho De tantas graças Alcançadas Pai Eterno Muito obrigado A senhora Deus lhe pague Mais uma vez Amém Eu peço a sua bênção Também Deus te abençoe Reza por nós Reza pelos padres Mais ainda Vai lá Vai lá Obrigado a senhora Que testemunho bonito De tantas graças Alcançadas De tantos milagres Quem tem fé Coloca Deus na frente O Divino Pai Eterno E segue em frente Ele não fica lembrando Da doença não Lembra de Deus Não é mesmo Lembra de Deus Não lembra da doença não E tem alguém No telefone Para falar comigo Quem está no telefone Agora Letícia Do Paraná Boa noite Letícia Boa noite Tudo bem Letícia Tudo ótimo Graças a Deus É Paranaense Sim Qual cidade Ibiporã Ibiporã Ah No Paraná Coisa boa Você está bem Está bem Hoje Alegre Eu estou alegre E ótima Coisa boa Coloca a sua intenção Filho Seu pedido A sua oração Por que você Quer rezar Eu vou rezar Por toda a minha família Pelos doentes do mundo inteiro E pelo fim da guerra Muito bem Muito bem E pelo Pelo pessoal do supermercado Montana Que Hoje teve um incêndio No supermercado Montana De Vitorã Meu Deus Amém Misericórdia Pai Eterno De todos os filhos Que aí estão De todos aqueles que passam por catástrofes Acidentes no dia de hoje Tantas famílias Vitimadas por acidentes E tantas tempestades Chuvas Temporais Fogo Tanta coisa Pai Eterno Livrai Vossos filhos Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Você tem quantos anos Letícia? 26 Deus abençoe a sua juventude Dê saúde e paz Para você e sua casa Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Um abraço querido Fica com Deus Você também Amém 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 Tem mais alguém que vai rezar comigo agora Que estava na missa também Por favor Casal Boa noite Boa noite Tudo bem Chegamos pra cá Boa noite O senhor está bom? Boa noite Graças a Deus Tudo bem Qual o nome da senhora? Deise Qual o nome do seu marido? Vicente Vicente A Deise e o Vicente É daqui de Trindade? Nós somos de Paula Cândido Minas Gerais Minas Gerais Zona da Mata Mineira Olha lá Brasil inteiro está rezando conosco Nessa câmara de cá Brasil inteiro rezando conosco Manda um abraço pra quem é da sua região lá Olha Nós estamos aqui pra agradecer a Deus pela vida da nossa tia Zizi Na verdade o nome dela é Luzia Alves Que está completando hoje 90 anos de idade Amém Nós viemos rezar por ela E viemos também rezar pela alma do irmão do Vicente Que faleceu há um mês Muito bem Que é o Geraldo Dias de Queiroz Amém Viemos de longe pra rezar aqui no Pai Pé Viemos de longe Nós estamos em Goiânia Passeio E aproveitaram pra chegar aqui E aproveitamos e chegamos aqui É a primeira vez que está vindo aqui? Não Já vim Vem sempre Sempre que pode Amém E o seu Vicente está bem? Está bem Está animado? Bastante animado Vem rezar nessa intenção também? Também Intenção da tia Zizi Está completando hoje 90 anos Nós entramos 90 anos Amém E ela é a Fipe E ela está bem de saúde? Não, ela está aduentada Está aduentada É Brincadeira É Luzia, né? Ela é a Fipe É E ela é a Fipe É Contribuinte Então, ó Luzia Ó Luzia Benção do Pai Eterno pra você Tia Zizi Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Vamos fazer a nossa oração A nossa Ave Maria Portanto, para a sua tia Também por todos aqueles que estão enfermos Por todos os aniversariantes do dia de hoje Por todos aqueles que estão vencendo A situação de doença, de enfermidade Por todo o povo que está em casa O Brasil inteiro reza conosco Vamos rezar? Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Pai Eterno abençoe vocês A volta de vocês A saúde O matrimônio A casa A família de vocês Em nome do Pai Do Filho do Espírito Santo Muito obrigado Obrigado por participar conosco aqui Assista lá em casa Participa lá E tem mais alguém no telefone Agora E é o Senhor José João Boa noite José Boa noite meu pai Boa noite meu pai É o nosso programa Aqui na TV das bênçãos Boa noite Padre João Bosco O Senhor está bom José? José João Graças a Deus Melhor agora Falando contigo Está falando de onde? É... Eu moro na Rocha É o município de Itajubá Itajubá Muito bem Minas? Minas Minas Gerais Minas Gerais Itajubá Essa semana Falou o meu cunhado É... José Israel De Farinha Falou o Senhor Ah A família então Está rezando Aí passou o telefone Para mim Eu estou ligando para o Senhor E deu certo Coisa boa Coisa boa A família então Está rezando o programa Aqui Boa noite meu pai Né José? Graças a Deus Esse programa começou Que maravilha Maravilha Que maravilha Esse programa É uma bênção A bênção Que caiu do céu Amém José Você viu que a gente reza Por tantas intenções Não é mesmo? A gente precisa A gente precisa ouvir Coisas boas Coisas gostosas Coisas bonitas Amém E isso aí Faz encher a família Da gente de alegria Amém E tem uma paz Muito boa E como é que você está Aí na roça Está bem? Graças a Deus Eu trabalho Bora aqui na roça Eu trabalho de pedreiro E faço E tenho as criações As coisinhas Já fui aí duas vezes Quero voltar mais vezes Maravilha 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 Venha Sou associado aí Já faz um Punhadinho de tempo Muito obrigado E se Deus quiser Esse ano em julho Eu vou voltar de novo aí Amém Se Deus quiser Vamos esperar o Senhor Eu faço um pedido Para todo mundo Que Já for Também Se não for Vai lá Para ver Como é gostoso Para dar Em Trindade Goiás Maravilha Como é gostoso Ser o filho Do Pai Eterno Amém Maravilha O Pai Eterno Derrama Derrama as bênçãos Em toda a família Que hoje está afastada De Deus Que a gente Eu fui me descrecer Por 16 anos Amém E fui coordenador de igreja Graças a Deus Tenho minha devoção Mas aí fica triste A gente vê Família largada Família desprezada Família Sem fé Sem religião Vamos rezar Por todos estes Por todos os brasileiros Que Deus abençoe Por todas as casas Para aí Estes espadas aí Que são muito bacanas Muito bom Benção Pai Eterno Em vossos filhos e filhas Benção para todas as famílias Pai Nós cremos em vós Benção para o vosso filho José João Para todo o povo mineiro Para todo o povo Que reza conosco Nesta noite de hoje Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Percadores Agora e na hora De nossa morte Amém Deus o abençoe meu querido Fica com Deus Muito obrigado Amém Senhor também Muito obrigado Que Deus o tenha Amém Paz e alegria Para todos nós Quando o Senhor estiver Comendo franca e piranha E a asa esquerda O Senhor lembra de mim Viu A asa esquerda Se eu for aí Vou levar para o Senhor Obrigado Vou colocar um frango E vir aqui Na caixa do furo E levo aí É o melhor presente Benção do Paietero Meu povo Benção do Paietero Tem mais um convidado aqui Você viu aí Que aqui Aqui Pé cobre o frango Boa noite Boa noite Você está bom? Bom demais Graças a Deus Sandorval Sandorval Está bem Sandorval Vem de Brasília Vem de Brasília Manda um abraço Para todo o povo Brasiliense Um abraço Um abraço para todos De Brasília Para a minha família Em especial A minha esposa A minha nora As minhas netinhas Meu filho Meu gerro A minha filha A todos É a primeira vez O senhor vem aqui? Primeira vez Primeira vez O que é que te traz O que trouxe o senhor Olha eu vim Agradecer A uma Benção recebida Porque o ano passado No dia 23 de março Eu e minha esposa Nós pegamos a covid Eu fiquei internado Durante 28 dias Meu Deus Cheguei aí na UTI Só não fui entubado Certo Mas todo dia Por um Não vou dizer acidente Mas por uma graça Eu comecei a assistir A TV Pai Eterno E pedi A Deus Ao Divino Pai Eterno Que me Curasse Curasse a minha esposa E graças a Deus Nós somos Abençoados E eu vim aqui Agradecer Amém Lá no hospital Tinha a TV Tinha, tinha a TV Olha gente Você que é dono De Você que é dono De hospital Diretor De hospital Olha aí Que importante O hospital deve transmitir Os momentos de oração De fé Mantenha a TV Pai Eterno Ligada aí no hospital Além de você Como diretor O proprietário Receber as bênçãos Para você Sua casa Olha aí Um testemunho tão bonito Um homem Que estava lá no hospital Entre a vida e a morte Colocou a vida Nas mãos de Deus Está aqui hoje Testemunhando Graças a Deus E a família está bem Graças a Deus A família está ótima A minha nora Que está com Pequeno problema De saúde Mas Eu já fiz A intenção A missa de hoje Na intenção Da melhora dela Amém Vamos rezar a Ave Maria Vamos com fé Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Que nosso Senhor te abençoe Sandoval Abençoe sua família Sua casa Se você não é associado ainda Convidado a ser associado Sim, sim Um pouco No que puder Ajudando a gente Nessa obra de vivência Por falar em convite Vou convidar o senhor A Brasília também Obrigado Para comer um frango caipira Que a minha esposa faz É mais perto O Brasília Nossa O Brasília é mais perto E é muito bom Deixa o telefone com o menino ali Com certeza Com certeza Um abraço Por Deus, Andavão Gente, ó Dizem que Barriga de padre É cemitério de frango Tá vendo por quê? Aqui não Fica pau Aqui não tem jeito Vamos pro intervalo Vamos pro intervalo Levantei cedo Juntei a boiada A fé no peito E os pés no chão Meu velho carro Cantou na estrada E o pobre Não é novidade Que a nova casa do pai Possui proporções monumentais Mas será que você tem noção Dessa magnitude? Quando finalizada A estrutura terá capacidade Para receber cerca de 8 mil fiéis sentados E considerando os devotos Que celebrarão de pé O número passa De 14 mil pessoas E isso tudo Só dentro da igreja Que terá uma extensão De 20 mil metros quadrados De implantação É muita coisa É muita coisa, né? E isso é só o começo O novo santuário Que tem formato de cruz Está sendo construído Em uma área De 40 mil metros quadrados A 10 metros de altura A 10 metros de altura E será escorado Por pilares de concreto 12 desses pilares São de extrema importância Para a sustentação da igreja E quando concluídos Chegarão a 60 metros de altura Com 2 metros de diâmetro De concreto macio Ah, e a título de curiosidade Cada um desses 12 pilares Representarão um apóstolo Legal, né? Levantar essa igreja É um trabalho exigente Mas estamos no caminho certo Para que daqui a pouco Possamos celebrar A casa do Pai E edificarmos ainda mais A nossa devoção Sou o romeiro que caminha Sou o devoto do Senhor Caminhando para a terra santa Velha trindade Da fé e do amor Sou o romeiro que caminha Caminha para a trindade Sou o devoto do Pai eterno Romeiro do Pai eterno Peregrino do Pai eterno Peregrino neste mundo Caminhando rumo à casa do Pai A casa do Divino Pai eterno Aqui neste mundo mesmo Aqui nesta etapa de vida Nesta passagem que a gente chama assim, né? Neste tempo que nós temos Diante de Deus aqui Com a nossa conversão Para a nossa conversão Para a nossa volta para os céus Então nós somos romeiros do Pai eterno Peregrinos Aqui neste mundo Aqui neste mundo Como filhos e filhas do Divino Pai eterno Somos romeiros, peregrinos Crendo Confiando no Pai eterno E também rumo aos céus Rumo aos céus Quem tem fé Acredita no Pai eterno Acredita que Ele tudo pode Né? Na bênção do Pai eterno Na graça do Pai eterno Aqui neste mundo E também na vida eterna E a você que ainda não é associado Eu te convido A ser associado Um filho e filha Do Divino Pai eterno Ligue no telefone 62-3506-9800 62-3506-9800 Você vai fazer o seu cadastro Nesse telefone Tem lá no telemarketing Alguém esperando você ligar Então você liga Faça o seu cadastro Ou reative o seu cadastro Se você está um tempo sem Né? Sem fazer a sua contribuição Passou um tempo distante Nós precisamos de você Esta obra precisa de você O Pai eterno conta com você Meu amigo Minha amiga Ou vai no portal Pai eterno também Escreve lá no Google Pai eterno Vai lá no portal E faça a sua doação Tá bom? Nós contamos com você Tem mais alguém Para falar conosco? Ah, o diretor Calma aí O diretor O diretor pediu Para lembrar Que tem um QR Code Está aí na sua tela O QR Code Como é que é diretor? Você chega o celular? Só aproximar o celular Para tirar uma foto Aí ó Põe o seu celular assim Como se estivesse tirando uma foto E chega lá no QR Code Aí na televisão E você faz a sua doação E nós precisamos Viu? Nós contamos com você De todas as formas Tá bom? Tem alguém para falar comigo? Está aqui esta noite É o Adalberto É isso mesmo Adalberto? É isso mesmo Padre Boa noite Tudo bem? Vira para frente Aqui olha esta câmara de cá Brasil e Vênus O senhor está bem? Graças a Deus Padre Tudo bem Como é que você está? Graças a Deus Pai, saúde, alegria Vem de onde filho? Eu moro em Trindade mesmo Aqui É no setor Nasceu aqui? Lá no bairro Santuário Não Na verdade Padre Eu nasci em Rio Verde Mas desde pequeno Eu fui criado no interior Em Doverlândia Doverlândia As vezes eu vou muito Nas Irmãs Carmelita Porque eu estou muito próximo De lá né E aos domingos É mais cômodo E é bonito lá também né Muito bonito Aqui em Trindade Nós temos o Carmelo Viu? Carmelo muito bonito Com as irmãs que lá estão Um abraço e oração A todo o povo de Deus Que reza lá no Carmelo E as irmãs também E o senhor então É casado? Tem família? Como é que é? Olha Padre Até eu queria aproveitar o momento É Porque hoje está fazendo Hoje está fazendo É Três anos e nove meses Que a minha esposa faleceu Foi pro céu É Foi pro céu E era muito devoto Do Divino Pai Eterno Sempre estávamos Participando da missa né É E infelizmente Ou felizmente A gente não sabe Mas eu tenho certeza Que é felizmente Porque Uma pessoa maravilhosa E Deus precisa muito Das pessoas boas com ele né O nome dela? Regina Batista Regina está no céu Em nome de Jesus Que eu sei que está Sonho muito com ela Padre Amém Cuidando de você né É Cuidando de você A gente Tem muita saudade né É Uma perda Padre Não é tanto uma perda Assim se é É o tempo né O tempo parece que vai ficando Mais difícil do que Quando acontece recente né Amém Mas Deus está contigo O Pai Eterno está contigo Regina está no céu Rezando por você Intercedendo a Jesus Cristo E aos anjos de Deus Por você Adalberto E você continuar a sua missão A nossa missão É até o dia Que o Pai Eterno chamar Com certeza É até o dia Se você Vou aproveitar que a Adalberto Falou aqui da Regina Se você perder alguém Que você ama né Perder ou não A gente usa a palavra Errado Perder ou não Se ela voltou para Deus Ela voltou para Deus E você se sente só Abandonado Abandonado Fique sabendo que Deus Tem um plano na sua vida Tem um plano na vida De cada pessoa Adalberto Lógico sente saudade Você Lógico sente saudade Mas não quer dizer Que Deus esqueceu de você Jamais Jamais Você é um filho amado Uma filha amada Continua a sua missão Igual a Adalberto Continua a sua caminhada De vida Também você um dia Será chamado pelo Pai Eterno Enquanto isso Enquanto ele não te chamar Faça a sua missão acontecer Que Deus te abençoe Obrigado Adalberto Vamos rezar a Ave Maria Vamos sim A sua casa Por você Sua missão Vamos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nosso Senhor te acompanhe Diva importante Te abençoe Filho Vai com Deus Deus te abençoe Amém Amém Deus te abençoe Muito obrigado Só rapidão Pedir a Deus Que pare essa guerra Amém Depois de tanta gente Que foi decepada Pela pandemia Vem mais uma guerra O que está acontecendo Nesse mundo É o povo sem Deus No coração Vamos rezar assim O Pai Eterno Pai Eterno Pela intercessão De Nossa Senhora E tantos filhos e filhas Que rezam Pai Eterno Fazer cessar Esta guerra Entre os homens E seus corações Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Vai com Deus Filha Obrigado Amém Tem alguém no telefone Agora para falar comigo Quem está no telefone Selma Boa noite Selma Boa noite Tudo bem Tudo bem Graças Agora também Agora eu consegui Passar a graça Que eu queria Está falando de onde Eu pedi o Pai Eterno Eu estou falando de Vitória Espírito Santo Amém Selma Amém Eu consegui uma graça Duas graças Do Pai Eterno Diga Eu sou uma menina doente Eu tenho plepsia Eu tenho plepsia Desde quatro anos Minha mãe vive Lutando comigo Em médicos E eu fiquei Sem dois médicos Neurologista E psiquiatra Aí eu pedi O Pai Eterno Servir Se os dois médicos Que eu ia me tornar sócia E contribuir com ele Todo mês Amém Amém Pai Eterno Te abençoe Selma Abençoe Derrame bênção Na sua casa Na sua vida Te dê saúde A paz A bênção que vem do céu Filha A saúde Todos os momentos Da sua vida Amém Amém Eu aguardo O Pai Eterno A carta do Pai Eterno Amém Vamos rezar junto Ave Maria Selma Vamos Ave Maria Cheia de graça Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa voz Amém Pai Eterno Abençoe Vossa filha Selma Dê a ela saúde A saúde do corpo E da alma A bênção E a salvação Pai Eterno Nós confiamos em vós Nós confiamos Pai Eu creio em ti Dê a mãe Vossa bênção A cura A cura A vossa filha Selma Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Fica com Deus Filha Deus te abençoe Amém Amém Temos sim Padre Já lendo aqui As mensagens Que vocês estão Mandando Desde cedo O pessoal está lá No Instagram Entra no portal Pai Eterno Sempre nos manda Mensagem Então quero agradecer Por todo o carinho Que vocês estão Tendo com a gente Aqui da TV Por toda a mensagem De amor Que vocês mandam Para a gente E pelo testemunho Também Que é muito importante Nós temos aqui No Instagram Dona Aparecida A dona Rosilene Germano Dona Suzana Também Que nos acompanha Diariamente A dona Maria Também Nos acompanha Diariamente Aqui no Boa Noite Meu Pai Também aqui No Call Center Quando você liga Lá e deixa O seu recadinho É passado Para a gente A dona Beatriz Ferreira De Mirassol Lá em São Paulo Ela diz assim Peço orações Para a dona Joana E o José Pela saúde Deles Que estão enfermos Amém Beatriz Nós estaremos Sim rezando Por eles A dona Maria Da Penha Teles De Oliveira De São Paulo Também Ela diz Ação de graças Pelo aniversário De Kevin Wesley De Oliveira Santos 23 anos Parabéns Kevin Muitos anos De vida O Rafael Isidio Também Ele é lá Do Paraná Ele diz Assim Manda um abraço Para o Padre Para o Padre João Bosco Olha só Padre Obrigado Deus abençoe A Lenir Lenir Fátima Santos Ela diz Manda um abraço Também Para o Padre João Bosco Peço orações Por toda Minha família E que Deus Possa sempre Abençoar Este programa Que é o canal De graça Alegria Para todos nós Padre Esse programa Realmente é bom Exatamente Maravilhoso Tanta gente Participando Ali o Alailson de Souza Alailson de Souza Tudo bem Meu irmão Ele está pedindo Padre Dia 21 Que é Hoje Queria que colocasse As intenções Do sétimo dia De falecimento Do meu tio O nome dele É José de Souza Palheta Pai eterno Acolhe o vosso filho José de Souza Palheta No reino dos céus Abençoe o Alailson E toda a família Que fica enlutada Pai eterno Tuas bênçãos Ó Pai Nós cremos em vós Nós confiamos em vós Ó Divino Pai eterno Deus de amor E Deus de misericórdia Tanta gente Pede oração Tanta gente Rezando conosco O Paulo Rodrigo Reza conosco O Amael Marga Amael diz Eu peço orações Por minha Recuperação E agradeço Peço também Pela Lenita Sua bênção Pai Eu sou Margarete De Porto Alegre Rio Grande do Sul Bênção pra você Minha querida Bênção do céu Rafael Begoto Reza conosco A Maria Eliana Reza conosco Vovó Bernadette Reza conosco A Isabel Flores Reza conosco O Hélio Pinheiro Pede oração também Pra família Reza conosco Tanta gente Rezando e pedindo oração Bênção pra família Bênção em suas casas A Mari A Mari Pede oração E diz boa noite padre Boa noite filha Deus abençoe Bênção do Pai Eterno Vamos agora Para as cartinhas Vamos agora Colocar as cartinhas Que você manda Para este programa Para TV Pai Eterno Manda pra nós E tantos os dias A gente recebe Tanta cartinha Não é mesmo? Vamos aqui Para esta cartinha Primeira Que vem de Brasília DF Aqui A Maria José Maria José Ela é de Brasília Diz Minha oração hoje É apenas Em agradecimento Ao Divino Pai Eterno Pela cura Da Tami Obrigado Pai Obrigado Mãe Do Perpétuo Socorro Olá Maria José Bênção em sua vida Minha filha A todo o povo de Brasília Bênção do Divino Pai Eterno Nós vamos pegar Mais uma cartinha Mais uma cartinha De intenções Que chega para nós Aqui na TV Pai Eterno Na Associação Filhos do Pai Eterno Maria Salete É de Carneiros Alagoas Maria Salete diz Gostaria de pedir Orações Pela paz E pela saúde De todos Da minha família Amém Bênção Maria Salete Para sua família Para sua casa E todas as famílias Do Brasil E a todo o povo De Carneiros E a todo o povo Alagoano Valdecino Valdecino diz Lá de Seabra Bahia Seabra Bahia Ele diz Peço Orações Pela minha saúde E pela minha família Inteira Por todo o povo De Deus Por todo o povo Baiano Benção do Pai Eterno Para vocês Benção do Divino Pai Eterno Na casa E no coração De cada homem De cada mulher De livramento Na Paraíba Livramento Maria de Lourdes Quero intenções Por minha família Meu filho Meu neto Por minha saúde A saúde De cada um deles Peço bênção E graças Para cada um De nós Amém Amém Maria de Lourdes E a todo o povo De livramento E a todo o povo Pernambucano Benção do Divino Pai Eterno Benção para vocês Todo o povo brasileiro Povo de oração Lá de Chapecó Chapecó Santa Catarina Cidade grande Conhece Chapecó O Júlio Henrique Diz Pelos jovens E adolescentes Para que Sigam O caminho do bem Pelas vocações Pelos catequistas E pela minha família Lá Júlio Henrique Benção do Pai Eterno Para você Meu querido E mais uma Mais uma cartinha É o Carlos Miguel O Carlos Miguel E vem lá do Paraná Guarapuava Guarapuava Paraná Ele diz Quero agradecer Pela saúde Da minha família Pedir pela minha Minhas responsabilidades Pedir para que Deus Me abençoe Dessa nova jornada Para que Deus Venha me dando Força E continuar lutando Por aquilo Que amo Benção do Pai Eterno Carlos Miguel Benção para todo o povo Do Paraná Todo o povo Abençoado E vamos para o intervalo Mas já já Nós voltamos com você Vamos lá Davidson Eu vou Deixa-me guiar E me abandonar No teu querer Preciso fazer A tua vontade Em minha vida Para onde eu irei Não é novidade Que a nova casa do pai Possui proporções monumentais Mas será que você tem noção Dessa magnitude? Quando finalizada A estrutura terá capacidade Para receber Cerca de 8 mil fiéis Sentados E considerando os devotos Que celebraram de pé O número passa De 14 mil pessoas E isso tudo Só dentro da igreja Que terá uma extensão De 20 mil metros quadrados De implantação É muita coisa, né? E isso é só o começo O novo santuário Que tem formato de cruz Está sendo construído Em uma área De 40 mil metros quadrados A 10 metros de altura Do térreo E será escorado Por pilares de concreto 12 desses pilares São de extrema importância Para a sustentação Da igreja E quando concluídos Chegarão a 60 metros De altura Com 2 metros De diâmetro De concreto macio Ah, e a título de curiosidade Cada um desses 12 pilares Representarão um apóstolo Legal, né? Levantar essa igreja É um trabalho exigente Mas estamos no caminho certo Para que daqui a pouco Possamos celebrar A casa do Pai E edificarmos ainda mais A nossa devoção Eu seguirei Eu seguirei Eu irei Aonde for o Senhor Eu seguirei Eu seguirei Eu irei Eu irei Aonde for o Senhor Tua graça Tua graça Me basta Teu amor Me sustenta Tua graça Me basta Teu amor Me sustenta Como é bom Estar aqui Como é bom Fazer parte Dessa família De amor Semana passada Eu passei Alguns dias Fora Eu também fui Acometido Pelo Covid E em casa Eu assisti o Padre Jefferson Fazendo este programa E eu dizia Pai eterno Me dê a saúde Me dê a capacidade De voltar ao programa Boa noite meu Pai E se não for o programa Boa noite meu Pai Mas me dê a saúde A capacidade Para voltar a celebrar a missa Para voltar a encontrar Meus amigos Minhas amigas A encontrar o povo de Deus A rezar Com todo o povo Eu pedi ao Pai eterno Porque por mais que a gente É vacinado Tem tudo Mas a gente sempre Fica perguntando Será que Deus Realmente está ali Rezando conosco E de repente A gente recebe tanta graça Olha É só pedir É só pedir É tanta graça Que a gente recebe É bênção do Pai eterno Meu irmão É bênção do Pai eterno Acredite Confia Confia Pai eterno Não desampara Jamais um filho seu Desampara jamais Deus te abençoe Você que faz parte Dessa família E você que ainda não faz Faça parte dessa família Amém E agora vamos para o Alô Devoto O Alô Devoto É com o Diácono Alexandre Ele vai entrevistar Os engenheiros Da obra Da nova Basílica Da nova Casa do Pai O Diácono Alexandre Com você agora André André Seja mais uma vez Bem-vindo ao Alô Devoto E muito obrigado Por conversar conosco Mais uma vez Contando passo a passo Tirando curiosidades E dúvidas também Sobre algumas coisas Específicas aqui Desta obra Eu que agradeço Mais uma vez A oportunidade De a gente poder falar De um tema tão importante Que é a saúde Do nosso trabalhador Que é realmente A pessoa responsável Pela evolução Da nossa obra Dentro da temática De segurança do trabalho A gente tem a ergonomia Que é a ciência Que estuda o movimento Que estuda as ações Que o colaborador vai ter Em relação ao desenvolvimento De seu trabalho E aí a gente desempenha Algumas ações nessa área Orientações Quanto ao transporte Manual de cargas Orientações nos escritórios Regulagens de cadeira Posicionamento dos monitores Além dos meios auxiliares Que a gente tem de transporte Aqui a gente tem A grua Que é por exemplo As máquinas Que vão proporcionar Um alívio Na musculatura Desse trabalhador Porque a ergonomia A preocupação dela É justamente isso Proporcionar conforto Segurança e saúde Para o trabalhador André Então especificamente Partindo para a parte prática Quais são os exemplos Que a gente tem aqui No canteiro de obras Sobre essa questão Da ergonomia Hoje a gente tem Os meios auxiliares De transporte A grua é uma deles A gente tem A empilhadeira Retro Que são equipamentos Que auxiliam No transporte de carga Além das orientações Quanto à forma correta De carregar Um equipamento Uma ferramenta As ações De ajustes de cadeira Nos escritórios Então a gente tem Várias ações Relacionadas A parte de ergonomia Então no caso Aqui no canteiro de obras Existe um limite De peso Que os colaboradores Podem carregar Caso ele não possa Carregar determinado Equipamento Uma quantidade Excedente de peso Há auxílios Para que ele possa Por exemplo Se locomover Carregar alguma coisa Dependendo de onde Ele trabalha Aqui a gente tem As máquinas Que auxiliam No transporte Dos materiais As cargas pesadas Então as máquinas Vão auxiliar A orientação É que cargas Acima de 25 kg Sejam transportadas Por dois colaboradores E a orientação Correta Em relação A forma de manusear Essas cargas Também Então é bacana Tudo isso Para prezar Pela saúde Do colaborador Isso Quando a gente Fala de ergonomia A gente está Preocupado com A famosa LER Os distúrbios Osteomusculares Relacionados ao trabalho São os problemas de coluna Que são os mais frequentes Entre o pessoal Do escritório São os problemas De punho Ombro Então nós temos Essas preocupações Porque são as doenças Que mais afastam Trabalhadores E as nossas orientações São em cima Dessas medidas E propriamente Agora falando Da parte do escritório Quais são as orientações As recomendações Por exemplo Se há uma preocupação Com o tipo de lugar Onde o colaborador Do escritório Pode se sentar O jeito da cadeira De colocar a mesa De se portar Dentro do escritório Existem também Recomendações Sobre ergonomia Dentro do escritório Sim É feito um estudo Do layout Do escritório Posicionamento correto Da mesa Em relação a janela Para evitar reflexos Nos monitores Posicionamento Das cadeiras A organização em si Do layout Da estrutura Mesmo Dos escritórios E também As cadeiras Fornecer cadeira Com ajustes de altura De assento De apoio de braço Com apoio lombar Os suportes De monitores Com regulagens De altura São as ações Que a gente Toma na empresa E André Mesmo que a gente Saiba que o risco De um colaborador Da parte de escritório Encarregar peso Ele é menor Do que aqui No canteiro de obras Mas a preocupação Com a saúde Também é a mesma Sim, sim Correto A preocupação É a mesma Até porque Apesar das funções Serem diferentes Cada um está exposto A um determinado risco Nos escritórios A gente mantém A postura sentada Com maior frequência Aqui no campo A gente já tem O transporte de carga Que é a nossa maior Preocupação Mas as ações São específicas Para cada risco Relacionado A atividade Específica Do colaborador Obrigado a todos Os colaboradores A todos os colaboradores Desta obra maravilhosa A nova casa do Pai Em breve estaremos Rezando Agradecendo E louvando Ao Divino Pai Eterno Obrigado A todos os colaboradores Obrigado Diácono Alexandre Pelo alô devoto Muita bênção Bênção do Pai Bênção do Divino Pai Eterno E nós já temos O ganhador Da imagem Já temos o ganhador Quem vai receber em casa Esta imagem É o Luiz Alves da Cruz Parabéns Luiz Alves Luiz Alves da Cruz É aqui de Goiânia Goiás Vai receber na sua casa Luiz Bênção do Divino Pai Eterno Aqui pertinho Pertinho da gente Aqui em Trindade Em Goiânia Tanta gente Fazendo parte Desta família Venha somar conosco Luiz Venha fazer parte Desta família Parabéns Por fazer parte Desta nossa equipe Nesta casa Desta família Dos filhos e filhas Do Pai Eterno Vamos fazer agora Nosso momento de oração Estendendo nossas mãos Ao Divino Pai Eterno Pedindo bênção Para todos os filhos e filhas Que colocaram suas intenções Seus pedidos Seus agradecimentos Suas preces Ó Pai Eterno Derramai bênção Sobre eles Sobre nós Bênção do céu Nós cremos em vós Pai Eterno Nós os louvamos E bendizemos E aqui do santuário Do Divino Pai Eterno Diante da imagem Milagrosa do Pai Rezemos Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Para me ajudar Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança Que não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Para me ajudar Haverá um milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Para me dar a vida Este rio que emana Ao lado da cruz Do lado de Jesus Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Aquilo que parecia Sem minha morte Mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Sim, Pai eterno, sim, Pai eterno, estou aqui em tua casa. Nós estamos aqui, tantos filhos e filhas, neste momento, Pai. Neste momento pela TV das bênçãos. Tantos filhos e filhas, Pai, rezam diante de ti, Pai eterno. Tantos filhos e filhas colocam as suas intenções, dobram seus joelhos, clamam aos céus. Pedem a tua graça, Pai eterno. Tantos filhos e filhas clamam nesta noite de hoje. Sou o teu milagre, Pai. Quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou o teu milagre. Sou o teu milagre e estou aqui. Pai eterno. Pai eterno, nós estamos aqui. E aqui, Pai eterno, trouxemos a nossa vida. E aqui, Pai eterno, trazemos a nossa família. E aqui, Pai eterno, trazemos a nossa saúde. E aqui, Pai eterno, trazemos as nossas enfermidades, dores. E aqui, Pai eterno, trazemos os nossos conflitos, nossos medos. E aqui, Pai eterno, trazemos a nossa realidade. Santifica, Pai. Transforma. Converte, Senhor, o nosso coração. Restaura, Senhor, a nossa vida, nesta noite de hoje. Aqui estamos, Pai. Faça o teu milagre em mim. Faça o teu milagre em minha casa, Pai. Faça o teu milagre em minha vida, Pai eterno. Abençoai também, Senhor. A água que vossos filhos e filhas colocam diante do monitor. E todos que dessa água tomarem, esta água abençoada. Sejam curados, lavados, santificados, Pai. Com o vosso amor e a vossa misericórdia. Por meio desse sacramental que lava, lava e purifica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu creio em ti, Pai eterno. Eu confio em ti. E nesta noite de hoje, quero confiar a cada irmão e cada irmã. Que reza de coração sincero. De coração aberto, Pai eterno. Pedindo a vossa misericórdia. Não tardeis em abençoar o vosso povo, Pai. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, meus irmãos e irmãs. Abençoe-vos Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Uma santa noite. Uma boa noite. Um bom descanso. Com as bênçãos do Pai. Amém. Boa noite, meu Pai. Um Teu Filho te diz. Me unindo a Ti. Eu serei mais feliz. Amém. Amém.